Fica ou sai de novo? Saiba como o Grêmio encara o retorno de Campas. De volta ao Grêmio nesta terça-feira e será reintegrado ao elenco. Apesar da temporada de destaque no futebol argentino, o meio atacante não chegou a um acordo para ficar no Rosário Central. Mas isso não quer dizer que será aproveitado em Porto Alegre. Na verdade, o futuro do colombiano está aberto a novos capítulos, inclusive com possibilidade de nova saída. O vínculo chegou ao fim, mas o clube argentino exerceu a preferência de compra. A ideia era a permanência do meia por Rosário Central, mas não houve acordo com o colombiano. Com o contrato vigente, voltou ao Grêmio, que é dono dos direitos federativos do atleta. Além disso, o tricolor tem 40% dos direitos econômicos. Os outros 10% são do próprio jogador. A volta, porém, é uma questão mais contratual. Como pertence ao tricolor, deveria se reapresentar. Mas Campasa ainda pode reverter a situação e, se chegar a um acordo com o Rosário, o tricolor pode liberá-lo. A imprensa argentina noticiou uma dívida do tricolor com o meia e foi rechaçada pela direção. Não tem dívida do Grêmio com o atleta. O que aconteceu é que o Rosário tinha uma cláusula em que previa a compra dos direitos econômicos, mas os direitos federativos são do Grêmio. Até que o Rosário acerte um novo contrato com ele, a gente até deu um tempo a mais para que o acerto acontecesse. O jogador retorna porque tem contrato em vigência, explicou o Antônio Brum. Nessa janela de transferências, a direção gremista reforçou o ataque com Soteudo, mas em contrapartida perdeu o Ferreira. A prioridade, no momento, é a busca pelo centroavante, com o nome de peso para a função. E você, torcedor, aprova Campasa de volta ao Grêmio em 2024?